Universidade é educação. Universidade é serviço. Universidade é pesquisa. Universidade é tecnologia e inovação. Universidade é futuro. Universidade é comunidade. Dona Solange é médica aposentada. 60 anos descobriu a doença de Parkinson quando tinha 40. Eu descobri a doença e como eu estou dizendo, eu fui dormir boa, normal, sem nenhum sintoma de nada e acordei com a mão direita tremendo, muito assim. Eu estava com 39 anos, ia fazer 40, né? Aí eu fui para o... eu sabia que era alguma coisa neurológica. Aí eu procurei o neurologista e ele deu o diagnóstico rapidinho. Solange é um dos 360 pacientes em tratamento no Laboratório de Transtornos do Movimento do Hospital Walter Cantídio. Criado em 2019, o projeto de extensão Viver com Parkinson tem como objetivo oferecer à comunidade atendimento multidisciplinar em saúde para pacientes com a doença, atendidos pelos serviços de neurologia e geriatria do hospital. Os pacientes, eles são encaminhados da rede de saúde, normalmente dos postos de saúde ou de outras especialidades, né? E aí existem critérios diagnósticos para a doença, os critérios são clínicos. É bem importante dizer que a avaliação do médico, neurologista, geriatra ou clínico geral ele já tem uns critérios bem estabelecidos para você pensar na doença. A doença de Parkinson é a segunda enfermidade degenerativa com maior prevalência no Brasil atingindo 1% dos idosos com mais de 65 anos e cerca de 5% da população com mais de 85. A doença cursa com um processo degenerativo com morte de neurônios no sistema nervoso central principalmente em neurônios associados à dopamina, que é o neurotransmissor que está associado, entre outras coisas, à regulação dos movimentos, né? A gente sabe que a doença tem um outro lado da moeda que são os sintomas não motores que ocorrem no início da doença, mas podem ocorrer até antes dos sintomas motores ocorrerem, né? Que são depressão, ansiedade, distúrbios do sono. Os pacientes podem evoluir com o quadro cognitivo, alteração da memória, do raciocínio. Estudos epidemiológicos confirmam que com o avançar da idade há uma prevalência da doença de Parkinson. E apesar da falta de estatísticas brasileiras, estudos internacionais afirmam que o número de pacientes com a doença no Brasil dobrará até 2030. O Parkinson não tem cura, mas um bom tratamento pode retardar seus efeitos, que chegam em ciclo de anos. Então, geralmente, nos primeiros 3 a 5 anos do tratamento, ele vai ter uma resposta excelente. Então, ao tomar o medicamento, ele consegue zerar os sintomas. Infelizmente, depois de 5 anos de tratamento, começam a vir algumas complicações do tratamento. Sendo acompanhada pelo hospital, o tratamento tem feito muita diferença na vida de dona Solange. Eu me sinto bem. Eu tenho uma qualidade de vida muito boa.